Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro E prende, não, não sai Eu tentei, tentei, tentei te ligar Ou mais só sem te amar, te amar Covarde a suar Vem que pra te esquecer, te livrar da minha mente Sabendo que não dá, jovem eu quero ouvir Canal Fábio do Rio, o seu canal Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Porém não tu jogou, maldição desse maqueiro Sabia se no teu beijo, sabia se no teu beijo Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marina do Japão, maldição desse maqueiro Sabia se no teu beijo, sabia se no teu beijo O nome dele é Neto Divulgações, gravando tudo Alô Neto, tô atualizado, tá? Se liga aí, ó Se liga aí, ó Eu tentei, tentei, tentei te ligar Eu mais só sem te amar, te amar Cova que a sua Vem que pra te esquecer, te larga da minha mente Sabendo que não dá Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Corina do Japão, maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo, porrozinho Vá, 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 vá Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Corina do Japão, maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Isso tudo é medo de você me procurar Jogue em cima, jogue em cima, jogue em cima É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que Deus superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Se ele não se garante eu não sou culpado Não sou culpado não, não, não Bora Se ele não se garante eu não sou culpado não, não, não Se ele não se garante eu não sou culpado não, não Para de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar Joga 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 Se ele não se garante eu não sou culpado não, não Bora Galera aí, tô ouvindo vocês, hein? Beleza, e essa música aqui na pegada do GG? Ai, que delícia! 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 Da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque está me escutando agora Sua linda tão louca minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assa Se na me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho te ensina Me afoga Faz boca a boca Renovar minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Mas quem vai nos julgar Olha meu vice-prefeito João Lucas Vilão particular Aponta pro céu e canta pra Marina Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus Foi Deus que me criou assim Galera de Salvador Boca do Rio É que eu te amo e nem vou É que eu te amo e nem vou Não, não posso ser seu santo Sou fator ou hipótese Sou em cigano ou doma de Desculpa esse meu jeito Sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Olha esse link do GG Vambora, vambora, vambora Sei que cê me quer também Marina deu a gostosa Posso te ligar, meu bem Que é que cê tá fazendo agora Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor Cantar acerta Beijo antigo E beijar na boca Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Parapá 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 A gente não para, tá? Oí Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oí Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Suiga a melhor! Bora, 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 bora! Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha com a maquinha no pescoço Pediada na bordada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha com a maquinha no pescoço Todo dia na bordada criminosa Te pego de frente e você passa mal Maranã gostosa Do 085 Tem uma aí debaixo do vestido Pela estrada fora No banco da frente Ela faz umas paradas Diferente Oi! Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi! Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Bora, negão! Ai, 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 ai Seguirão, né, as divulgações Ale, ai, 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 ai Tu brota aqui toda sagaz E a gente faz um lovezinho E nem safadinho A gente faz bem gostosinho e vai Até de manhã E tu pedindo, bota e eu votando, vai até de manhã Quando abre gostosinho, safadinho, vai até de manhã E eu disse, tu pedindo, bota e eu votando, vai Tu vai, mas sempre vota Meu quarto é o fim da rota Chega jogado, sutiã, tira a calcinha, safadinha e vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu votando, vai até de manhã O nome, safadinho, gostosinho e vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu votando, vai até de manhã O nome, safadinho, gostosinho e vai até de manhã Estou atualizado, bebida na goa Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Vou na cama, sententa lento, sem manjar dos movimentos Nem de tudo, só não tem sentimento Vou na cama, sententa lento, sem manjar dos movimentos Esse corpo pareira ainda, que eu te tapou Vou cair na bobozinha Vou cair na bobozinha Bombeira que ceia pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Vou cair na bobozinha Vou cair na bobozinha Vou beber, vou beber Bombeira que ceia pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixona só As que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixona só Vem, Peredo, vem, Peredo, vem, 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 vem Vou na cama, cê tem talento, cê manja dos lá Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama, cê tem talento, cê manja dos mal e pé Esse corpo mora em marido, derrete na boca Igual bombonzinho Opina que cê é pra frente, pega a porta Tá de gente que cê pega além de mim Esse corpo mora em marido, derrete na boca Igual bombonzinho Opina que cê é pra frente, pega a porta Tá de gente que cê pega além de mim As que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixona só As que presta, a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixona só Sucesso Igor Wesley Salfordão Leve limpo A pegada do bebê E o reto de podações Você é canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tô chegando grandão pra conquistar teu coração Mas calma vida, não chora não Fiquei sabendo que seu ex é vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando, não é Vai, 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 vai Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Olha, é melhor Mulher a geral Amém Vai, vai Olha, tô chegando grandão Pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Não chora não, mãe Eu sei que o teu ex é o maior vacilão Mas calma, vida Que eu tenho a solução Em vez de você Fica em sua mulher Fica em mim, senta em mim Boto de frente Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim Vai, nega É de dança, vai, 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 vai Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim E vai piorar se não bota ligeiro Pra mim Vai, já com o lírio Pra esse olho vermelho Se chorou bem se ver Vai, já com a pobreza Condenço Mas pressão de descer Tá chorando, né? Né, ganhão? Tá sim E vai piorar se não bota ligeiro Pra mim E vai piorar se não bota ligeiro Aí a fuleiragem dos faridões de Salvador É o tal de prende, solta Prende, solta Prende, solta Prende, solta O time me volta Bota o time Bota o time É o tal de prende, solta Prende, solta Prende, solta Prende, solta Prende, solta Prende, solta Viola, viola, viola É o tal de prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Algime, bota, algime, bota, algime, bota, algime, algime, bota Quebra, nega, chama no suí É o tal de prende, solta, prende, solta, prende, viola, viola Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero o beijinho, na maior amo vocês meus sonhos Te pego com muito prazer, na sinceridade você quer e eu quero Cê sabe que o pole é perverso, cê sabe que o gigante é perverso Cê sabe que o GG é perverso, joga pra cima, sobe, sobe E você fica adorando a sonhadinha Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Não para não, para não, para não, para não, para não Deixa, 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 deixa Deixa eu matar meu boneco Deixa, 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 deixa eu matar meu boneco Deixa, 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 deixa É o tal de prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Solta, prende, solta, agime, bota, agime, bota, agime, bota, gema, é o tal de prende, solta, prende, solta, solta E tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero beijinho, na maioria eu só quero Te pego com muito prazer, na sinceridade você quer e eu quero Cê sabe que o chicote é perverso, cê sabe que o pó é perverso, cê sabe que o pedido é pé Joga pra cima, alegria, alegria E você fica toda sanhadinha Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota Deixa 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 eu bota meu boneco Um polêmico Não para não, para não, para não, vai, vai Vai, deixa, 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 deixa Deixa eu mentir meu reverso Deixa eu mentir meu reverso Deixa 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Sente o peso dessa porrona Toma, toma Toma, toma É, Bíblia e Gonaçal Sente o peso da porrona, vai Toma, toma, toma Toma, 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 toma Sente o peso da porrona Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma É fuleiragem na beira do rio São Francisco É fuleiragem na beira do rio São Francisco Swing não Além, além Mãe no joelho mulher, mão no joelho, mão no joelho E bota a mão no joelho Epinar o bumbum Bota a mão no joelho Epinar o bumbum E bota a mão no joelho Epinar o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum vai 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 Viola, 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 essa é nova, essa é nova Alô Neto, divulgações, essa é nova Exclusiva em Pinedo pela primeira vez Pra bater nos paredões de todos os lugares Bota a mão no joelho, empinar o bumbum Bota a mão no joelho, empinar o bumbum E bota a mão no joelho, mulher Empinar o bumbum Joga bunda, joga bunda Vai, 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 vai Joga o bumbum, joga o bumbum Joga o bumbum Jago Bum Bum Vai tomar o rodão, vou botar tudão Vai tomar o rodão, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Joga a mão e se me canta o quê? Bora, 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 bora Pente, 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 p O pai tá malvadão, não bota tudão O pai tá malvadão, não bota tudão O pai tá malvadão Eu adoro quando ela mente louco Joga, joga, salta a voz, eu quero ouvir Então vocês, meus fãs, bora Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Matheus Fernandes e o Gigante O seu canal de entretenimento Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe? Joga a mão e se me diz Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço Vai, 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 vai É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Do nada eu apareço É, jornalizeira, vambora Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Mas esse é o problema Mas esse é o problema e eu vou ter que te contar Esse é o problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Joga a mão e se me diz Ei! Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, Wendor, faz o soninho Faz o L, faz o L Faz o L, diz e diz Vem, vem, vem de respeitar Vem, vem de respeitar Vem, vem de respeitar Vem, vem de respeitar Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Mas é o seguinte Prepara, calma, 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 calma Será que dá pra abaixar? Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Agacha 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 Vai virar rave Vai virar rave Abaixa na lancha Abaixa no rio Abaixa a galera que der na terra Abaixa, 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 abaixa Isso A galera que der na areia Flexiona o joelho Flexiona o joelho Vou contar até o três Em geral vai pular que nem louco Vou contar até o três Joga a água pra cima Joga tudo pra cima Um Dois Um, dois, três Abençoar Lindo demais Olha que cá no talentinho Quebra de ladinho 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 Fica no talentinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Flexiona a roupa Ao som desse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a roupa Ao som desse pontinho Oh, 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 oh.